Eu sou o Rafael e te apresento o Manual do Criador de Conteúdo, um curso completo do básico ao avançado sobre tudo o que você precisa saber para produzir vídeos no YouTube. Saiba mais sobre o curso do BRKSE do 1 no primeiro link da descrição. O homem nem depilava. É. Eu tomando um cafezinho. Puta, verdade. E as músicas que a gente fazia no apartamento? Puta, que pariu verdade. Aí eu tomando um cafezinho, assim ó, aí vinha um atendimento lá do comercial da Jovem Pan, que a rádio é fofoca pra caralho, né? Puta, cara. Eu tomando um cafezinho, ela, ai, tudo bom, cariaca, não sei o que, não sei o que lá. Ai, tava no salão de beleza agora. Menino, o Ceará depila. Verdade. O homem não se depilava. Mas eu não dava um lugar. Eu cheguei até a engasgar o carro. Isso aí é mentira, mas eu... Eu cheguei até a engasgar, assim ó. Filha da mãe. Já na hora, né? O cara faz o quê? Como é que é? Ele depila. Eles armaram isso pra mim. Aí o cuzão pra cara, eu falei, pô, que legal, me dá o número da depiladora que eu também quero ir. Ela deu o número, já subi imediatamente pro estúdio. Já ligou na hora. Já liguei na hora. Falei assim, oi, tudo bem? Aqui é o Flávio, tudo bem? Querida, eu queria saber sobre depilação, como é que é. Ai, assim, assado, não sei o que, pá, pá, pá. Depila, depila, não sei o que, pá, 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 depila. Do nada eu mando. Aí a mulher falou assim, mas quem te indicou o meu trabalho? Eu falei, ai, meu Deus, foi aquele menino que trabalha lá na Jovem Pan. Ela, ah, o Ceará. Mas é a puta sacanagem. Ele mesmo, menina, ficou ótimo a depilação dele. Aí eu falei assim, ele depila o quê? O peito, né? Aham, depila a bunda também. E é uma puta sacanagem que isso pegou, velho. Pegou pra caralho, eu lembro. Todo mundo acha que eu depilo o peito. Você depila a bunda. Depilo o rego. E você não tinha pelo. Eu não tenho pelo, mas até hoje o povo acha. Isso é verdade. Não é verdade. Cara, e o Vila, ela perguntou pra mim. A tua depiladora que falou, maluco. Você ficou putaço com ela. Eu sou pelado, velho. Então bullying, meu irmão. Aí fudeu. Era a zona franca de pau torando. Eu fiquei com muita vergonha na época. Eu peguei pílida na época, eu não lembro. Porra, lógico. Porque eu cheguei na rádio e falei assim, Emílio, eu descobri uma coisa. Aí eu falava assim, o Ceará depila. Porque virou guerra, né, velho? Eu lembro o caralho. Aí o Emílio, é mesmo. E o Emílio sabendo que tinha gravação. E ele não. E a gente não podia contar segredo pra ninguém. Nada. 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 Aí vinha amigo, quando você só fala, não abre a boca. Não abre a boca. Você vai se fuder. Vou tentar editar. Aí, ele não sabia que eu tinha ligado pra depiladora dele. Não sabia. Emílio, brother. Aí é o seguinte, o Ceará depila a bunda. Aí ele falou, mentira, cara, não sei o quê. Eu falei assim, tá duvidando? Como é que é o nome da moleque depila? Não, não sei. Você conhece a tal de Arlene? Aí ele, ele já ficou estranho. Arlene? Emílio, liga aí pra Arlene. Emílio, como é que é? Dois, cinco, aí ligou. Quando o Emílio liga, olha a putaria. Emílio já fecha os canais e ele já morreu. Já tô, alô? Eu ligando. Sim. Já cortou pra gravação. Os caras fizeram um complô comigo, velho. A mulher começou a contar a porra toda e tudo vindo pro ar. Mas, ó, posso falar uma coisa? Caralho. Depila o bumbum? Depila até o recor. Eu lembro de uma coisa que eu não faço, velho. Na época se vazia. Não faço, não tenho pelo, porra. Sou pelado. Sou igual o Carlinhos, mentira. Depilava o rego, porra. A Arlene falou que... Depilava o zóio da goiaba. Depilo, porra. Depilava, toba. Mas isso é... Mas se fosse verdade, eu diria. Você não pode falar.